Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Ele é o Deus, ó Deus, Deus, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, amarei conosco, queridos, agora e na hora de nós, amores. Amém. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo essa campanha maravilhosa, os sete mergulhos de Naamã, e creio eu que você também está desejoso, está querendo fazer a mesma experiência que Naamã, dando os mergulhos que ele deu para adquirir os milagres na sua vida. Qual foi o primeiro banho que Naamã tomou? O mergulho do reconhecimento da sua fraqueza. Ele reconheceu que ele tinha lepra, ele reconheceu que ele era doente, ele reconheceu a sua fraqueza. Só quando eu reconheço minha fraqueza, Deus pode começar a agir na minha vida. Enquanto eu não reconheço, Deus não pode fazer nada. O segundo banho que Naamã tomou foi o banho da fé, ou seja, ele acreditou na voz de uma mulher que dizia que havia um profeta que poderia curá-lo. Naamã saiu de casa não desconfiante. Não, eu vou para perder tempo. Eu vou lá para ver o que dá. Não, ele foi confiante, eu ficarei curado. É a forma que eu acredito que você saiu da sua casa hoje. Espero que você não tenha vindo aqui, naquela esperança assim, vamos ver o que dá. Não, você saiu da sua casa, você veio direto do seu trabalho, na esperança e na fé, de que Deus vai fazer uma obra na sua vida. Sim ou não? Sim. O segundo mergulho, o mergulho da fé. E qual foi o terceiro mergulho que Naamã tomou? O da oferta. Diz a Bíblia que Naamã saiu com o seu celeiro cheio de prata, de ouro, porque ele não estava disposto só a receber, mas Naamã estava disposto a dar. A dar uma oferta. E nós falamos, quinta passada, da importância de dar de si para Deus. Não só receber, mas também ser generoso para com Deus. Falamos da importância do dízimo, falamos da importância das ofertas. Agora, irmão e irmã, hoje é o quarto mergulho. Qual é o quarto mergulho que Naamã tomou? Ó, tem gente que já sabe. Segundo reis, capítulo 5, versículo 10. Olha que bonito, irmãos e irmãs. Lá está Naamã. Ansioso pela cura. Ansioso pelo milagre. Ansioso para ser curado da lepra. Assim como talvez você está. Ansioso para Deus te tocar. Ansioso para Deus te dar uma bênção. Ansioso para Deus te conceder o milagre que você precisa. Só que antes do milagre, vem uma ordem. E é isso que muitas vezes a gente vai ter que entender. Que às vezes Deus vai conceder a bênção que a gente precisa. Mas antes Ele quer que a gente faça algo. Antes de o milagre acontecer, houve uma ordem. E qual foi a ordem? Vai. Lava-te sete vezes no Jordão. E a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Existe uma promessa. Se você se lavar sete vezes, você vai ficar curado. O quarto mergulho que Naamã tomou, foi o mergulho da obediência. Repete, compadre. O quarto mergulho, é o mergulho da obediência. Olha que bonito, irmão e irmã. Preste atenção nesse caminho. Você reconhece que você está doente. Você reconhece a sua necessidade de uma graça, de um milagre. Então, nesse reconhecimento, você sente a necessidade de procurar Deus. E aí você vai buscar a Deus com fé. E você vai buscar a Deus, o terceiro mergulho é a oferta, ou seja, você vai a Deus dizendo, Deus, eu não quero só receber, mas eu também quero me doar a Ti. E o quarto mergulho, eu estarei disposto a fazer o que o Senhor me mandar. Irmão e irmã, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. É aqui que a porca torce o rabo. É aqui que as coisas se complicam. Porque a gente não gosta de obedecer. Nós não gostamos de obedecer. E às vezes, obedecer não é tão fácil. Veja uma criança. A criança tem facilidade para obedecer? Quantas vezes você tem que falar com ela? E quanto mais cresce, vai piorando, viu? Aí o adolescente fica melhor ou pior? Vai ficando pior? Mas não pense você que agora você é adulto, é que agora é você que governa a sua vida. Você não tem que obedecer ninguém. A coisa fica fácil, né? A coisa fica fácil quando você já não tem mais quem obedecer. Mas a grande verdade é que nós também temos dificuldade para obedecer. Olha para quem está do seu lado e diga, você obedece? Você gosta de obedecer? Um Fiat Prata. Olha, eu não vou ficar avisando não. Se um dia estourar pneu, eu não estou nem aí. Ninguém manda você colocar em frente de garagem. Olha a obediência às leis de Deus, às leis de... do nosso país, né? Não é obediente, aí depois estoura o pneu e fica bravo. É isso aí, ó. Não somos obrigados aqui, a gente fala alguns para não dar mais problema. Mas você não deve colocar na garagem de ninguém. Isso aí é algo simples de a gente entender na vida. Não é verdade? Placa FOQ 9017. Um Fiat Prata. Corre que estão roubando o seu carro. Qual é o quarto mergulho? O mergulho da obediência. Obedecer a Deus é o segredo para receber o milagre. Se você obedecer a Deus, você receberá o seu milagre. A obediência abre as portas para Deus agir, meu irmão e minha irmã. A obediência faz com que Deus haja. A obediência abre as portas do céu sobre a sua vida. E talvez estejam muitos milagres travados na sua vida porque você não está obedecendo a Deus. Amém? Diga, eu quero obedecer. Porque quero receber tuas bênçãos. Quero receber tuas graças. A Bíblia diz que em tudo Jesus foi obediente a Deus. A Bíblia diz que Jesus foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Jesus é o nosso modelo. Ele obedeceu em tudo ao seu Pai. O Pai disse para ele, eu quero que você morra numa cruz. E ele obedeceu sim ou não? Obedeceu em tudo. E como ele obedeceu ao Pai, o Pai fez todas as promessas através do seu Filho. Restaurou a humanidade, ressuscitou o seu Filho, nos ressuscitou. Veja, irmãos e irmãs, a obediência é o caminho. Agora, o que significa obediência? Se nós formos na etimologia da palavra, nós vamos ver que obediência significa ouvir. Você fala para alguém, você fala para o teu Filho, vai lavar a louça. Primeiro ele precisa ouvir. Tem hora que ele escuta e sai pelo outro. Então ele não deu ouvidos a você. E por isso que não obedece. Obediência é ouvir a voz de Deus. É estar sob a autoridade de quem está falando conosco. Irmãos e irmãs, a Deus nós devemos obediência. Deixa eu lhe dizer isso. Não tenha medo de obedecer a Deus. Faça tudo o que você precisar para obedecer a Deus. Faça o sacrifício que você precisar para obedecer a Deus. Mas obedeça a Deus, pelo amor de Deus. Porque tem um monte de cristão rebelde. Assim como aquele filhinho que você tem, assim como aquela criança, tem muito cristão rebelde. Tem muito cristão que não quer obedecer a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga, deixa de ser rebelde. Deixa de ser rebelde. Somos rebelde, sim ou não, às vezes, com Deus? Desobedecemos. Somos desobedientes. Basta dizer que não pode, é aí que a gente quer fazer. É ou não é? Olha, você pode comer de todas as árvores, menos daquela. Aí que os olha gigante e fala, opa, o que que tem essa daí? A criatura é casada. Ó, você está casado, pode tudo com a sua esposa. Mas não, agora quer olhar a dos outros. Porque a dos outros é proibida. O nosso coração é inclinado à desobediência. Irmãos e irmãs, o nosso coração, ele foi gerado na desobediência de Adão. Adão foi aquele que desobedeceu por primeiro, Adão e Eva. Desobedeceram a Deus e trouxe ao gênero humano, a desobediência. Trouxe a cada um de nós, o desejo também de desobedecer. Só que preste atenção no que vou lhe dizer agora. Todos nós estávamos presos a Adão. Todos os nós éramos desobedientes em Adão. Mas chegou Jesus Cristo, o novo Adão. Jesus Cristo é o novo Adão. E ele foi, diferente do primeiro Adão, totalmente obediente a Deus. Eu pergunto a você, você ainda quer estar no primeiro Adão? Ou você quer estar no segundo Adão, em Jesus Cristo? Você deve apoiar a sua vida, não no primeiro Adão, mas você deve apoiar a tua vida no segundo Adão, que é Jesus Cristo. Porque o primeiro Adão disse não, mas o segundo Adão disse sim, todas as vezes a Deus. Eu quero estar em Jesus Cristo, para dizer sim a Deus. Agora eu pergunto a você, é fácil obedecer? Naamã, ele recebe uma ordem, vá lá se lavar sete vezes. Parece ser simples, né? Mas para Naamã, não. Naamã achou que a reza seria simples. Naamã achou que ia botar a mão sobre ele, opa, puf. Não. Olha que Naamã começa. Eu pensava que ele vinha em pessoa, e diante de mim invocaria o Senhor seu Deus, poria a mão no lugar afetado, e me curaria da lepra. O que que Naamã está fazendo? Naamã está murmurando. É que nem você fala para o teu filho, vem lavar a louça. O que que ele começa a fazer? Ah, mas de novo eu. Começa a reclamar, não começa? Começa a murmurar. Irmãos e irmãs, nós muitas vezes somos assim com Deus. Nós começamos a murmurar. Nós começamos a reclamar. Mas por que isso? Mas por que que tem que ser assim? As vezes a gente vê até na própria igreja. A pessoa chega na secretaria da igreja. E aí ela quer batizar alguém. Aí a gente fala assim, olha, então precisa do documento X, do documento tal. E é bom que seu padrinho seja casado na igreja. Ah, mas por que que tem que ser assim? Ah, não sei o que. Para que tanta coisa? Para que tanta exigência? Tem gente que só sabe reclamar. Tem gente que não sabe obedecer. E é por isso que a vida não vai para frente. Porque sempre quer fazer a sua vontade. As vezes também com Deus nós somos crianças mimadas. Que queremos que Deus faça o que a gente quer. Do jeito que a gente quer. Na hora que a gente quer. E eu digo para você, Deus não te trata com mimos. Deus vai te dar ordens de obediência. Porque Deus quer que você cresça na fé e não seja uma criança mimada. Você não pode ser uma criança mimada. Você tem que crescer na fé. Olha a revolta de Naman. Naman murmura. Por que? Porque o profeta nem vai até ele. O profeta manda alguém ir. E aí ele se sente. Nossa, o profeta nem veio me ver. Eu achei que ele ia vir me ver. Achei que ia botar a mão na minha cabeça. Mas não. Uma única ordem. Pede para ele se lavar sete vezes no Rio Jordão. E ele ficará curado. E ele ficará limpo. Irmãos e irmãs. Nós muitas vezes queremos um caminho fácil. Namã não queria o sacrifício de se lavar sete vezes no Rio. Namã queria algo mais fácil. Namã queria que botasse a mão na sua cabeça e a coisa se resolvesse. Muitas vezes também é assim com a gente. A gente quer o caminho mais fácil. Para que se casar? Vamos se juntar é mais? É mais fácil. A pessoa que mora junto. Ela está escolhendo o caminho mais fácil. Mas não está escolhendo o caminho da obediência a Deus. Sim ou não? Os jovens hoje. Será que os jovens hoje estão vivendo a castidade até o casamento? Sim ou não? Por que não gente? É tanto assim? Os jovens não estão mais vivendo a castidade até o casamento? É fácil viver a castidade até o casamento? O jovem prefere ir pelo caminho mais? Mais fácil. Porque obedecer a Deus é difícil. Deus fala para você. Não peque contra a castidade. Mas você não. Você vai fazer um caminho de namoro tendo relação. Um caminho de noivado tendo relação. Em vez de casar vai se juntar. Porque viver castidade é difícil. Exige sacrifício. Exige renúncia. Queremos um caminho fácil. E aí eu tenho que lhe dizer, irmão e irmã. Com Deus não existe vida fácil. Repete com o padre. Com Deus. Não existe vida fácil. Olha para quem está do seu lado e diga para ele. Quer vida fácil? Some daqui. Fale para ele. Quem quer vida fácil tem que ir para a igreja de Macedo, viu? Vai lá naquele templo grande lá. Para ficar rico. Para ter vida fácil. Porque lá, lá ele deixa abordar. Lá deixa ter relação. Lá deixa um monte de coisa. Lá deixa uma vida fácil. Lá é um cristianismo light. Agora a igreja católica, ela é fiel a Jesus Cristo. E ela vai te propor um caminho de porta estreita. Você está aplaudindo, mas quero ver na hora de obedecer. Ah, o padre falou bonito, aplaude. Agora é na hora de obedecer. Irmão e irmã, não adianta vir para a igreja e não obedecer a Deus. O que agrada a um coração, o que agrada o coração de Deus é um coração obediente. Obediente. Mesmo quando a coisa é difícil. E quem obedece não erra. Quem obedece a Deus não erra. Quem obedece é feliz. Quem obedece é agraciado. Quem obedece é abençoado. Irmãos e irmãs, nós precisamos obedecer a Deus. Jesus também passou pelo dilema de obedecer a Deus. Porque não pense que para Jesus foi fácil também. Você lembra que quando ele está no Getsemane, diz a Bíblia que Jesus está suando sangue. Quando alguém soa sangue, é porque o medo é grande. Jesus está no medo terrível, porque ele sabe que vai morrer. E qual é o dilema de Jesus? Ele diz para o Pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Pai, se for possível, me tira dessa cruz. Pai, se for possível, me tira desse caminho difícil, me tira desse caminho de dor. Não é assim que às vezes a gente faz na vida? A gente também procura um caminho mais fácil. Um caminho que alivia a dor, que alivia o sofrimento, que alivia o sacrifício. Só que a diferença de Jesus é o quê? Que ele pede para o Pai, Pai, se for possível, se for possível, porque se não for, deixa comigo. Se for possível, afasta esse cálice. Mas, e é esse mas que a gente não tem. Mas, não faça o que eu quero, mas faça o que tu queres. Irmãos e irmãs, na nossa vida, quem dera se nós fôssemos assim, não faça-se ao Pai a minha vontade, mas faça-se a tua vontade. Eu estou disposto a renunciar a minha vontade, para fazer a tua vontade. Irmãos e irmãs, eis o caminho da felicidade, e eis o caminho da liberdade. Quando você é capaz de renunciar a tua vontade, para fazer a vontade de Deus. Está disposto sim ou não? Ih, está fraco demais isso. Está disposto sim ou não? Sim. Agora escuta o que eu vou lhe dizer. É preciso obedecer a Deus em tudo. O que adianta o teu filho te obedecer em algumas coisas e não te obedecer em outras? O que adianta? Vai valer de alguma coisa? Não adianta. E está cheio de católico assim, obedece algumas coisas, outras não. Ah, Efraim, eu tenho uma vida boa, eu tenho uma vida, eu venho para a missa todo domingo. Eu procuro rezar o terço, eu procuro ler a Bíblia, só que eu moro junto. Olha aí. Ela obedece tudo, mas... Eu faço tudo bonitinho, mas... Eu tenho esse daqui que eu não consigo. Veja, nós precisamos obedecer em... Tudo. Diga comigo, eu preciso. Obedecer em tudo. Obedecer em tudo. A Jesus. Você precisa obedecer em tudo a palavra. Cada letra que está aqui, você precisa obedecer. Amém? Você tem que ler essa palavra e falar, eu quero obedecer tudo que está nesse livro. Esse livro aqui tem todas as respostas da nossa vida. Amém? Por que que a igreja é contra o homossexualismo? Porque a igreja... A Bíblia fala contra o homossexualismo. Por que que a igreja é contra o espiritismo? Porque a Bíblia fala. Por que a igreja fala que não pode morar junto? Porque a Bíblia fala. A Bíblia fala tudo. Você tem que querer obedecer esse livro. Amém? É a palavra de Deus. Ele deixou uma ordem para você. Ele deixou mandamentos para você. Aqui está o livro que você tem que obedecer. Aqui deve ser o livro que você tem que falar assim. Meu Deus. A este livro eu me prostro. A tudo que estiver aqui. Eu quero obedecer. Eu quero obedecer teus ensinamentos. Eu quero obedecer tua palavra. Portanto, a primeira coisa que você tem que obedecer é a palavra. Segundo, você tem que obedecer a igreja. Porque existem coisas que não vão estar na Bíblia. Mas a igreja vai pedir para você obedecer. E você vai ter que obedecer a igreja. Existe alguém que é católico de verdade e não obedece a igreja? Frei, a igreja, ela não fala. A Bíblia não fala de anticoncepcional. É claro que a Bíblia não fala de anticoncepcional. Não existia naquela época. Como é que a Bíblia vai falar de anticoncepcional? A Bíblia é um livro histórico que vai falando dos pecados daquele povo, daquele tempo. Mas hoje a igreja fala do anticoncepcional. Ela fala que não. Você vai ter que obedecer a igreja. Ai, Frei, mas é difícil. Por isso que eu disse no começo da homilia. É aqui que a porca torce o rabo. É aqui que as coisas se complicam. Porque eu quero a benção de Deus. Mas eu não quero obedecer. Ou então, eu obedeço até enquanto for conveniente para mim. Ah, vir na missa todo domingo é fácil. Agora deixar de usar anticoncepcional já complicou, Frei. Agora deixar de ter uma relação sexual fora do casamento complicou. Ah, meu filho. O azar vai ser só seu. Eu prefiro obedecer a Deus. Porque assim eu sou a pessoa mais feliz deste mundo. Obedecendo o meu Deus. Obedecer a palavra. Obedecer a igreja. E obedecer as autoridades. Amém? A Bíblia fala que você tem que obedecer pai e mãe. A Bíblia fala que você tem que obedecer o seu patrão. Ah, não, Frei. Meu patrão não. Meu patrão é chato demais. Mas a Bíblia fala que nós obedecemos as autoridades constituídas. O teu sacerdote. O teu bispo. O teu bispo. O papa. As autoridades que Deus colocou no nosso meio. Não existe alguém que é de Deus e não obedece. Amém? Você quer obedecer sim ou não? Certeza? Você vai então precisar de quatro coisas para obedecer. Quem quer obedecer vai precisar de quatro coisas. Primeira. Humildade. Por que humildade? Porque aquela pessoa que foi muito orgulhosa. O orgulhoso é assim. A pessoa manda alguma coisa e ele fala assim. Não, 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 não. Não vou fazer isso aí não. Porque isso que você está pedindo não é o melhor. O orgulhoso, ele se acha melhor do que aquele que está mandando. O orgulhoso, ele não se submete. Por isso, se você quer ser obediente a Deus, você vai ter que ter o humilho. Porque o orgulhoso vai falar assim. Não, que negócio que não pode anticoncepcional. Então, eu vou ter que ter um filho a todo ano, né? A igreja está louca? Isso é orgulho. Humildade é. Se a igreja está falando que é assim, eu me submeterei. Ela sabe o que é melhor para mim. Você está entendendo? Para obedecer, precisa ser humilde. Segundo, para obedecer, precisa ter renúncia. Porque às vezes você quer fazer outra coisa. Você vai ter que renunciar a tua vontade para fazer a vontade de Deus. E isso é bonito. Quando você tem, talvez, uma vontade diferente. Mas porque Deus te pediu, você é capaz de renunciar a tua vontade para fazer a vontade de Deus. Primeira coisa, humildade. Segundo, terceiro, fé. Porque as vezes nós não compreendemos a ordem dada. Vai, lava-te sete vezes lá. Primeiro, ele vai precisar de humildade. Porque ele era um chefe oficial do rei. E agora ele vai ter que se lavar sete vezes. É, vai precisar ter humildade. Segundo, vai precisar renunciar a sua vontade. Porque ele não queria ir. Terceiro, ele vai precisar ter fé. O que é fé? Ele não compreendeu nada daquilo. Mas se o profeta está mandando, vai. Se Deus está mandando, vai. Por isso, fé é necessária. Deus um dia dá uma ordem para Abraão. Abraão, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. Deus não falou para onde ele ia. Deus não falou o que ia acontecer. Mas Abraão foi na fé. Abraão, mata o teu filho Isaac. Como é que você consegue compreender o negócio desse? Matar o seu próprio filho. Abraão obedece. Pega a espada e vai ao encontro de matar o seu próprio filho. Para obedecer, precisa ter fé. Quarto, para obedecer, você precisa ter amor. Só obedece quem ama. Não adianta obedecer por obrigação. Quando você obedece por obrigação, isso não te edifica. Isso não te santifica. O que nos santifica é quando nós obedecemos por amor. Enquanto você estiver vindo na missa todo domingo, porque você é obrigado a vir, isso ainda não está agradando o coração de Deus. 100%. Agora quando você vier para a missa porque você ama, aí sim você está agradando a Deus. Eu não venho porque eu sou obrigado, mas eu venho porque eu amo. Eu acho linda essa missa de quinta-feira. Sabe por quê? Sabe por que eu gosto da missa de quinta? Porque ninguém que está aqui está obrigado a estar aqui. Às vezes na de domingo tem uns domingueiros. Que está lá porque se não vir, é aquele povo que sai de casa se arrastando assim, ó. Ai, tem que ir para a missa hoje. Já ouviu pessoas assim na sua casa? E eu vou para a missa logo para ficar livre. Não falam assim? Eu vou para a missa logo cedo para ficar livre. Devia não vir. Se você vem para a missa obrigado, não venha. Agora quão bonito é essa missa aqui, porque quinta-feira, se você faltar na quinta-feira, você não peca. Não é pecado deixar de vir na missa quinta, mas é uma missa que está cheia. Mais do que de domingo. Por quê? Porque você veio aqui por amor a Deus, não por obrigação. Você veio porque você ama. Isso é obediência. É quando você começa a entender que você tem que amar as ordens de Deus. Olha que bonito. Eu começar a amar as ordens de Deus. Deus fala para não pecar contra a castidade. Eu amo esta ordem. Porque esta ordem veio de Deus. Amar as ordens de Deus. Isso é bonito demais. Amém? Regue tua mão direita e diga, eu quero obedecer Senhor. Eu quero obedecer tua voz. Eu quero obedecer tua voz. Em tudo. Eu quero ser um servo obediente. Amém? Quem nos ensina a obedecer? Olha para ela. Maria. Ela foi obediente a Deus sim ou não? Faça-se em mim segundo a tua. Você já parou para pensar que Nossa Senhora nunca desobedeceu a Deus na sua vida? Nunca. Ela foi obediente em tudo a Deus. Em tudo. Em tudo ela foi obediente. E vocês lembram nas bodas de Caná? Eles não tinham mais vinho. E Nossa Senhora fala para o filho. Filho, eles não tem mais vinho. Faz vinho. Ela estava dizendo para o filho assim. Faz um milagre aí. Vai. Você pode? Só que Jesus para realizar um milagre também não foi assim. O que ele pediu para fazer? Olha, pega as talhas de água aí. Enche todas as talhas de água. E o que Maria disse para os serventes? Fazei tudo o que ele vos. Era como se Maria estivesse dizendo. Vocês querem que meu filho faça o milagre? Agora sejam obedientes a ele. Vai lá. Tudo o que ele mandava vocês fazerem, vocês fazem. E vocês vão ver o milagre acontecer. Irmãos e irmãs. Tudo o que Jesus mandou fazer, eles fizeram. E o milagre aconteceu. Se você fizer tudo o que Jesus mandava você fazer, o milagre vai acontecer na sua vida. Se você obedecer tudo o que Jesus tem para você, o milagre vai acontecer na tua vida. Você crê? Você crê? Eu quero terminar. Dizendo a você. O que eu ganho com a obediência, Frei? Atos capítulo 5. De fato nós somos testemunhas. Nós e o Espírito Santo. Que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que o Espírito Santo é derramado para as pessoas obedientes a Deus. Se você obedecer a Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo? Obedeça a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 14. Aquele pois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, obedece. É semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ou seja, aquele que obedece é inabalável. Nada consegue destruir uma pessoa obediente a Deus. Nada. Nada conseguiu destruir Maria. Nada conseguiu destruir Abraão. Porque foram obedientes a Deus. A vossa obediência, Romanos 16. A vossa obediência se tornou notória em toda parte. Se você obedecer a Deus, a Bíblia diz que também você vai ficar conhecido. Todos os santos morreram e ficaram conhecidos até os dias de hoje. Por causa da sua obediência. Quando você é obediente, você é lembrado. Quando você morrer um dia no caixão, o que as pessoas vão dizer de você? Ih, esse daí, filho. Era um rebelde. Ou vão dizer de você, este daí, obedecia a Deus como ninguém. O que vão dizer de você quando você morrer? O que vão dizer de você quando te virem no caixão? Qual é a história que você vai deixar para os outros? Qual é o exemplo que você vai deixar para os outros? Se você morresse hoje e agora, como as pessoas iriam te ver no caixão? Você deixou um exemplo de obediência? Obediência a Deus? Eles glorificam a Deus pela obediência que professais relativamente ao Evangelho de Cristo. Romanos 9 diz que a obediência nos glorifica. Glorifica a Deus. Irmãos e irmãs, eu quero convidar você a entrar de cabeça nessa. Porque quando você vai mergulhar, não pode mergulhar igual o Kiko. Já viu o mergulho do Kiko? Mergulhar é mergulhar de? Você não pode mergulhar igual o Kiko nas leis de Deus. Sabe? Devagarzinho, com medo. Não. Na lei de Deus, na palavra da igreja, você tem que mergulhar de cabeça. E o resto deixa com Deus. Obedeça a Deus, mesmo que os outros não obedeçam. Amém? Às vezes você vai estar na festa, e todo mundo vai lá, os desobedientes vão estar tudo lá. Ó, enchendo a cara. É festa de família, você às vezes tem que ir para essa festa. Mas você não é obrigado a ser desobediente a Deus nessa festa. Sim ou não? Você pode dizer, não, eu não bebo. Não, eu não fumo. Talvez vão rir da sua cara. Mas não importa. O importante é que você está sendo obediente ao seu Deus. E lá no céu, Deus está sendo glorificado. Lá no céu, Deus está sendo aplaudido. Lá no céu, você está sendo aplaudido. O que vale, meu irmão? Obedecer a homens? Obedecer a Deus. Escuta o que eu vou lhe dizer. Eu preferi agradar a Deus do que a homens. A quem você está querendo agradar? Agrade a Deus mais do que aos homens. Não tenha medo se alguém virar a cara para você. Eu prefiro desagradar os homens e agradar a Deus, do que ficar agradando um monte de homens e desagradar o meu Deus. Agrademos a Deus. E não por obrigação, mas por amor. Amém. Fique em pé. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo a tua voz. Quero me submeter, quero conhecer teus planos. Os passos que eu dei sem você? Os passos que dei sem você? Só fizeram o que? Só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Diga pra ele, igreja, me arrependo. Me arrependo dos meus planos. Mais uma vez, eu me abro ao teu querer. Cante forte. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo a tua voz. Quero me submeter. Isso é obediência, se submeter a Deus? Diga pra ele, quero conhecer. Quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você? Os passos que dei sem você? O que que aconteceu? Só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Diga, me arrependo dos meus planos. Me arrependo dos meus planos. Regra o teu braço e canta, sem ti. Sem ti, nada posso fazer. Onde eu posso ir? Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Diga pro Senhor, os meus passos são teus. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Olha que bonito, você cantou. Os meus passos são? O meu próximo minuto é? E se não for assim? Olha que bonito, você está dizendo assim para Deus. Deus, se um dia eu for dar um passo, fora da tua vontade, não me deixa dar esse passo. Isso é tão bonito. E olha como obedecer é um ato de fé. Você cantou assim? Eu fecho os olhos e confio em? Isso é obediência. Ou seja, você não vai para onde você quer. Você fecha os olhos e fala, Deus me guia. Você pega na mão dele e fala, para onde o Senhor me mandar eu vou. Você tem coragem? Os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teus. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecha os olhos. Fecha os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. E aplauda, Jesus. Dá-nos o dom da obediência, Senhor. Amém. Amém.